Cadê o amor? De Dani Costa O amor pode estar no cheiro das flores No encontro de olhares apaixonados No canto dos pássaros de um lindo amanhecer Às vezes o amor vem em forma de chuva Há quem diga que se conquista o amor pela boca Outros dizem que está no lado esquerdo do peito Ou até mesmo na língua do cachorro E também no toque no cabelo Ou num abraço apertado que acalma o seu coração Ou quando você cai e se machuca E sua mamãe dá um beijo no dodói e diz que vai passar O amor pode estar em versos ou até mesmo num simples gesto Podemos encontrá-lo ao lado de amigos que são como irmãos para nós Tem pessoas que vivem tristes e perguntam Cadê o amor? Porque dizem que nunca o encontraram Outras o encontraram ao lado de suas famílias Sejam elas grandes ou pequenas O que importa é que o amor entre elas é grande Acho que o amor está em todos os lados Porém só o vemos quando enxergamos Com os olhos do coração Tchau Tchau.